Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé com o Teu servo, o Bispo Macedo, desde o Templo de Salomão para apresentar a vida desta pessoa que já não aguenta mais gemer, sofrer, padecer. Esta pessoa que só conhece o lado mal, o lado negativo da vida, mas agora, aí ele desabafa, ele fala contigo, ele coloca para fora tudo isso que está amargurando a sua alma, entristecendo o seu coração, enfermando o seu corpo, separando a sua família, empobrecendo a sua vida. Revolte-se, meu amigo, dê o seu grito aí agora de basta, sim, usando a fé, clame a Deus, porque não é possível, meu Pai. Nós cremos em um Deus tão grande, no Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, e esta pessoa viver um pedaço do inferno aqui na terra. Meu Deus, agora, envia o resgate, envia agora, meu Deus, o Teu poder, e levanta esta pessoa que está em cima de uma cama, desenganado, prostrado, com um tumor, com uma bactéria, com um vírus, com uma infecção, doença maldita. Solta, saia deste corpo agora, como profeta do Deus vivo, eu te mando, solta, saia, desapareça agora dos ossos, do sangue, da carne, dos órgãos vitais. Meu Deus, dá um sinal para esta pessoa, que diz, eu já não quero mais, eu já não quero mais me drogar, que diz, eu já não quero mais, me prostituir, eu já não quero mais, ser esta pessoa que eu tenho sido, eu quero agora me entregar a Deus. Ouça, meu Pai, o que esta pessoa está falando, receba a vida dela nas Tuas mãos, e transforme esta vida, porque o Senhor prometeu fazer tudo novo, tudo, tudo novo. Então, faça isso, para que esta pessoa possa estar brevemente dando o seu testemunho aqui neste programa, pois esta oração agora traz a Tua mão sobre a nossa vida, e eu peço, consagre esta água como um ponto de contato, pois disseste, vinde como estás, e nós vamos a Ti agora, como estamos, para o Senhor mudar a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Beba desta água consagrada a Deus em oração, e seja agora livre de toda a opressão, de toda a doença, de todo o vício. Participemos juntos. Meu amigo, entregue a sua vida, diga para ele, Eis-me aqui, Senhor Jesus, quero Te servir, eis-me aqui, quero sim Te agradar. Então, meu Pai, abrace e perdoe esta pessoa, que toma a decisão de se batizar nas águas, que o Seu passado seja sepultado, que esta pessoa, a partir deste domingo, ou a partir deste momento, já comece a viver uma vida nova, e todos que concordam, digam, Amém! E graças a Deus! A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações, quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora, no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial, e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que, qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas, deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, O Estudo do Apocalipse Traga sua Bíblia, vamos estudar o livro do Apocalipse. Não esqueça, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. E aí Pare aí agora, sim, eu estou falando com você, que está planejando, desejando tirar a sua própria vida, porque você conhece a verdade, você conhece a palavra de Deus, inclusive, você até já pregou, já anunciou as boas novas, já ensinou a verdade aos outros, mas você está agora vivendo uma mentira, e você está aí pensando, já não tem jeito para mim, eu vou tirar a minha própria vida, pare meu amigo, você não vai fazer isso não, ainda que você conheça a verdade e não esteja mais praticando a verdade, a palavra de Deus, Deus manda que eu lhe diga, pare, porque Deus pode e Deus quer que você volte à prática das primeiras obras, Deus quer e Deus pode fazer você voltar ao primeiro amor, mas para isso, você tem que parar de ficar alimentando esses pensamentos de suicídio, de morte, de acabar com tudo, porque isso vai condenar a sua alma ao inferno, tenha sido você bispo, diácono, pastor, obreiro, esposa, auxiliar, evangelista, tenha tido você ou não uma posição eclesiástica na sua igreja, na sua religião, o que importa é o que diz a palavra de Deus, Jesus manda que eu lhe diga, ouça, é Jesus falando para você, eis que faço novas todas as coisas, Jesus tem o poder de fazer você novo, transformado, salvo, daí a importância do voto de Betel, o voto de Betel é porta do céu, o que é voto de Betel é você empenhar a sua palavra, dar a sua palavra, que Deus será o seu senhor, primeiro senhor, depois provedor, depois protetor, depois guia e salvador, se você fizer o voto de Betel, domingo agora, domingo eu voltei, você vai voltar, você vai voltar e você vai ser ungido com este óleo, nesse domingo você vai ser ungido com este óleo consagrado lá em Betel, em Israel, que significa porta do céu, e o Espírito de Deus vai lhe possuir e vai mudar a história da sua vida, preste atenção. Meu filho chorou de fome um dia, eu dei água com açúcar para ele beber, porque eu não tinha dinheiro para comprar o leite. Meu nome é Valéria, eu sou chefe de cozinha e hoje sou comerciante. Eu sou filha adotiva, eu vim de uma família que meu pai sempre criou gado, sempre plantou, então a gente não teve uma infância ruim nesse sentido financeiro, porém eu sofri muito com o gênio do meu pai, ele me batia muito, então com 13 anos eu fugi de casa. Eu cheguei nessa situação assim, de não ter para onde ir mesmo. Conheci o pai do meu filho, a gente ficou junto um tempo e não deu certo também, e aí eu tive o meu primeiro filho, o meu filho era o meu tudo, né? Era o primeiro na minha vida, era o meu filho, só que eu cheguei numa fase que eu não tinha leite para dar para o meu filho, então eu não tinha o que fazer, eu amava demais o meu filho, mas eu não tinha como sustentar ele, né? Vivia de porta em porta nas fábricas, pedindo emprego, nos comércios, mas não conseguia nada de trabalho, também não tinha experiência, né? Então eu não conseguia, por conta disso, arrumar emprego, porque você ia num lugar, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, então eu não conseguia emprego, não tinha experiência nenhuma. O meu filho eu tive que deixar com uma amiga para cuidar dele, porque eu não tinha condições, e fui procurar, ver se eu arrumava alguma coisa. Conheci uma pessoa, ela tinha uma escola de idiomas, desabafando com ela, falando da minha situação, ela falou assim, olha, por enquanto eu não estou precisando de ninguém para trabalhar, mas você cuida do meu filho para mim. E aí eu comecei a cuidar do bebezinho dela recém-nascido, dava uma forcinha para ela na escola, e ela me dava um dinheirinho assim que dava para lanchar à noite, pelo menos eu não ia dormir com fome, né? Um dia ela me chamou, ela falou assim para mim, ó, vamos hoje à noite comer uma pizza? Eu falei assim, ah, legal, vamos comer uma pizza. Só que ela falou assim, só que primeiro nós vamos passar num lugar. Eu falei, ah, tá bom. E a gente saiu para comer essa pizza. E quando chegou, era na porta da igreja. Eu falei, não, eu não vou entrar nessa igreja. E era na Igreja Universal. Ela falou, vamos fazer o seguinte, você entra, se você se sentir mal, se você não gostar, a gente vai embora, eu vou embora com você, tá bom? Eu falei, ah, tá bom. Foi maravilhoso o culto. Deus falou muito comigo através do pastor. E no dia seguinte, eu estava em casa, não tinha o que fazer, não tinha o que comer, correndo o risco de ser despejada. Eu falei, quer saber, eu vou voltar lá naquela igreja. E naquele dia, eu assisti todos os cultos na igreja. Das sete da manhã, das dez, do meio-dia, das três da tarde, das dezoito horas. E finalizei com o culto das dezenove e trinta. Durante o dia todo, eu ouvi o pastor falando sobre o dízimo, sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Porque, na verdade, eu não tinha nada. E eu colocava em primeiro lugar o quê? O meu eu. Eu queria ser alguma coisa, eu queria conquistar. E quanto mais eu tentava sem Deus, pior era. Porque eu não conseguia, eu só me frustrava. E aí, naquele dia, eu ouvi falar sobre o dízimo. Eu entendi como que era, o que significava. Que não era dinheiro, que era por Deus em primeiro lugar. Que era reconhecer que Ele era o primeiro. E naquele dia, eu tinha um real no bolso. E aquele um real, eu pensei, eu vou comer um lanche e vou embora. Porque tinha um lanchinho de um real na porta da igreja, lanchinho de pernil, e eu comi um lanchinho e dormi. Só que aí, na última reunião, Deus falou muito forte comigo, né? Sobre o dízimo, e eu falei, não, vai ser o meu primeiro dízimo. O primeiro dízimo é a minha primeira oferta. E eu coloquei no altar. E aí, eu fui dormir com fome. No outro dia, eram as 10 horas da manhã, mais ou menos, o telefone tocou. Era uma pessoa me oferecendo um emprego. Eu comecei a trabalhar. E já no primeiro mês, eu consegui pagar o meu aluguel. No primeiro mês, eu já ganhei bem mais do que Ele tinha me oferecido. Porque, assim, pra quem não tinha experiência, Deus me capacitou. Nesse trabalho, eu tive uma direção. Deus foi me prosperando muito. Eu montei meu próprio negócio. E aí, sim, minha vida mudou. Aí, eu tive um encontro com Deus. Conheci meu marido, me casei. Eu sou chefe de cozinha. Nós montamos a nossa marmitaria. O meu marido, ele é protético. Ele continua trabalhando no trabalho dele. Mas a nossa empresa, graças a Deus, eu sou sempre prosperado. Hoje, eu não me vejo mais sem Deus. Deus, Ele vem, assim, em primeiro lugar em tudo. Se eu vou sair, sempre eu oro e coloco Ele em primeiro lugar. Nos dízimos, não tem nem o que falar. Nos dízimos, é Ele sempre em primeiro. Até coisas bobas, tipo, você tem uma dor de cabeça. Eu não penso em tomar o remédio. Eu penso em orar e pedir pra Deus tirar. Porque Deus vem em primeiro em tudo. Hoje, realmente, Ele é o primeiro na minha vida. Em tudo. A senhora Valéria cometeu muitos erros, já na sua adolescência, aos 13 anos, quando fugiu de casa, buscando encontrar um pedacinho do céu na terra. E ela, a cada passo que dava, se aprofundava, adentrava ainda mais no inferno. Aonde ela foi usada, abusada, fez escolhas erradas e sofreu as consequências. Mas essa mesma mulher, quando decidiu empenhar sua palavra a Deus, fazer um voto de ter a Deus como seu Senhor. O seu Salvador, o seu Salvador, o seu provedor, o seu guia, o seu protetor. Deus, então, mudou a história da senhora Valéria. Hoje, chefe de cozinha, bem-sucedida, próspera, desfrutando de uma vida de qualidade. O primeiro dízimo desta mulher foi um real. Se foi um real, então é porque ela tinha dez reais. Mas ela foi fiel, ela fez a prova. Ela creu. E ela foi possuída pelo Espírito de Deus. É por isso que eu vou lhe ungir com o óleo de Betel. Domingo agora, o último domingo do mês de junho. Se você diz, bispo, esse mês ou esse primeiro semestre, olha, de janeiro até agora, eu só conheci o inferno. Eu só vi o que é mal. Eu só estou sofrendo, só estou perdendo. Eu estou vivendo um pedacinho do inferno na terra. Preste atenção, você que está vivendo um pedacinho do inferno na terra. Jesus mandou lhe dizer, você só vai continuar vivendo esse inferno se você quiser. Como é que é isso? É isso mesmo. Porque se você diz, eu não quero, eu quero sair desse inferno e eu quero viver um pedaço do céu na terra. Eu quero ser feliz como essas pessoas que vocês colocam aí no programa. Então eu vou lhe ungir com o óleo de Betel. O óleo de Betel, o voto de Betel exige responsabilidade. É como um casamento. O voto de honrar a Deus como o seu sengô é uma troca de responsabilidades como também de compromissos. É como no casamento. Você troca compromissos. É uma troca de responsabilidades. Deus passa a ser responsável por você quando você passa a ser responsável em honrar a sua palavra empenhada a Ele. O que eu ganhava não era o suficiente para mim. Começou a bater desespero, a gente começou a cortar gastos. Meu nome é Egli Balges, eu sou corretora de imóveis. E eu conheci o dízimo através da minha mãe, que ela me levou à igreja universal. Desde os meus 12 anos aprendi a importância de dar o dízimo, das primícias. E Deus passou a abençoar a minha vida financeira, mesmo a partir da infância. Inclusive na época que eu fazia faculdade, hoje é meu esposo, na época era meu namorado. E ele chegou a me perguntar como que o meu dinheiro rendia tanto. Eu ainda pagava faculdade, comprava coisas e ainda conseguia guardar. Com o passar do tempo, como empregada, funcionária de uma empresa, eu passei a sentir que o que eu ganhava não era o suficiente para mim. Para o que eu almejava, para as coisas que Deus prometia para mim. Eu não estava usufruindo de tudo o que Ele tinha para mim. Foi aí que, continuando a ser fiel, Deus abriu uma excelente porta onde eu passei a ser empresária, dona do meu próprio negócio. Montamos a imobiliária e aí as coisas começaram a andar. A gente começou a ter uma vida melhor, conseguir viajar, dar o melhor para o nosso filho. Nosso filho nasceu, começamos a dar o melhor para o nosso filho. O foco da imobiliária era alocação, administração de bens. Um pouco mais à frente, a gente começou a desenvolver vendas também. Na primeira venda que nós fizemos, foi uma venda com parceria, onde a comissão é dividida. Essa comissão entrou na conta da imobiliária e eu, infelizmente, deixei de dizimar aquele valor. E não percebi. Passaram-se os meses, as coisas começaram a ficar difíceis para nós de uma forma que parecia inexplicável. Começou a bater desespero, a gente começou a cortar gastos, mudamos de casa. E foi aí que a gente chegou a pensar em várias coisas. Até morar com a minha sogra, a gente pensou em morar. Passou uns meses depois desse ocorrido dessa comissão e Deus falou comigo. E eu entendi que eu tinha falhado no dízimo, que eu não tinha dado o dízimo. Senti como se eu tivesse roubado a Deus. Foi muito ruim. Naquele momento eu decidi me consertar com Deus. Eu devolvi aquele dízimo, a parte de Deus daquele valor. E desde então eu dou o meu dízimo antecipado. Antes de receber as comissões, antes de receber os aluguéis, eu já devolvo o dízimo. E aconteceu que... Eu creio que uns dois meses depois que eu me consertei com Deus, uma tia minha me ofereceu um imóvel para eu comprar, sem entrada, sem nada. E eu comprei essa casa. É nossa, escritura registrada, tudo certinho. Passou mais algum tempo, começamos a fazer mais vendas. Vendas gera... Para quem é corretor, corretor sabe que vendas geram uma renda bem maior do que só as locações. E aí passamos a trocar de carro. Hoje eu estou com um carro que eu gostaria de estar. Meu marido também trocou de carro. Está com um carro muito, muito bom. Hoje nós temos uma vida de qualidade. Não tem privação. O que o meu filho pede, a gente tem condições de dar. Se a gente resolve sair para comer, para se divertir, para viajar, a gente consegue. Inclusive, nesse ano de 2020, quando começou a pandemia, muitos ficaram no desespero. E para nós, aconteceu o contrário. Deus pôs a mão e nós fechamos várias vendas, coisa que antes não estava acontecendo, não estavam desenvolvendo. Negócios, até imóveis de locação que estavam encalhados, boas locações que estavam demorando para acontecer, aconteceram. Nós conseguimos trabalhar da mesma forma. Mesma coisa para 2021. 2021 tem sido um ano maravilhoso e tem muito mais pela frente, com certeza. Mesmo diante de tantas coisas que Deus tem proporcionado, as bênçãos financeiras, o patrimônio. Nada disso tem valor sem o Espírito Santo. Inclusive, servir a Ele com esses bens, com tudo que Ele me dá. Prioridade é Ele, é Deus. E além disso tudo, além do Espírito Santo, além das bênçãos financeiras, do conforto, Deus tem proporcionado a paz no meu lar, o amor, a união entre eu e meu marido, um marido que me apoia em tudo, meu companheiro, o meu filho, uma criança excelente, a harmonia no meu lar, a paz no meu lar, poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, acordar no dia seguinte, agradecer a Deus por ter tantas oportunidades de ter uma vida melhor, de poder servir a Ele com aquilo que Ele me proporciona. O que Ele me pede, eu não me nego. E Ele, em primeiro lugar. Você já começou, talvez, até bem. A exemplo da Engle, ela começou bem, ela conhecia a palavra de Deus, ela fez o voto de Betel e Deus a abençoou. Quando as coisas estavam difíceis e ela tinha pouco, ela era fiel a Deus. Mas quando ela começou a prosperar muito, ganhar muito dinheiro, e agora os seus dízimos chegavam a 10 mil reais, 30 mil reais, quer dizer, prosperidade, ela foi e se acomodou. Achava que não precisava mais. Começou a perder tudo. Perdeu a paz, aí afeta o casamento, afeta o psicológico, a saúde, o emocional e o trabalho é consequência. Começou a se ver em apuros, até que ela lembrou. Meu Deus, fui eu que eu errei. Fui eu, não foi o Senhor, não foi a igreja, fui eu. Ela reparou o seu erro. Meu amigo, repare o seu erro. Você que conhece a verdade, mas não pratica, se arrependa, peça perdão a Deus. Quem está perdendo é você. É você, não é a igreja, é você. Porque a igreja segue com você ou sem você. A igreja vai seguir. A igreja não é minha, não é sua. A igreja de Jesus. Foi ele que disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Onde é que está a igreja de Jesus? Está aqui na terra. Você é a igreja, eu sou a igreja. Se o inferno está prevalecendo na sua vida, é porque você deixou de fazer parte da igreja. Você deixou de fazer parte do corpo de Cristo. Você não está honrando mais a Ele como seu Deus, Salvador, Senhor, Provedor e Guia. O voto de Betel é para mudar a história da sua vida. Eu vou lhe ungir domingo. Diga, eu voltei. Fala aí. Eu voltei. Domingo ao pôr do sol no templo de Salomão. Sempre acontecia algo de errado para que o meu salário fosse totalmente focado ao prejuízo, vamos dizer assim. Era um famoso areia movidiça. Eu não conseguia sair. Meu nome é Rafael. Eu sou o Detailer. Desde pequeno, eu sempre tive um sonho, um desejo de ser um empresário, de trabalhar por conta própria. Porém, a minha família era de condições, financeiramente falando, condições ruins. Eu sempre via os meus colegas de escola, meus amigos, meus vizinhos, sempre tendo uma vida mais estável, mais avançada. E eu não tinha nada daquilo. Então, isso me doía muito, porque eu tinha o desejo, até mesmo de parte de alimentação, que eles comiam do melhor, e eu não tinha essa condição na época. Meus pais não têm condições hoje de me dar o melhor. Então, eu vou fazer por onde? Eu vou fazer a minha parte. Eu trabalhava, tinha o meu salário, tinha os meus objetivos, só que eu não conseguia atingir os meus objetivos. Sempre acontecia algo de errado para que o meu salário fosse totalmente focado ao prejuízo, vamos dizer assim. Eu lutei para conquistar o meu carro, conquistei, porém, vivia sempre dando problema. Quando não era problema, o salário que eu recebia não tinha nem condições de ter o combustível suficiente para o mês. Foi onde que eu recorri aos cheques especiais, aos limites bancários, achando, até mesmo empréstimo, achando que aquele valor que eu estava emprestando, que eu estava acionando o banco, eu ia conseguir resolver. A princípio, eu começava bem, até resolvia, só que, por outro lado, já acontecia algo, do outro lado que já pendia para mais dívidas. Então, era um famoso areia movidiça. Eu não conseguia sair. Eu tentava, emprestava de amigo, até mesmo de familiares, porém, eu não conseguia sucesso para poder me livrar das dívidas. Vinha desânimo, pensamento de que nunca mais eu ia conseguir sair dessa situação atribulado. Eu não conseguia ter paz, vamos dizer assim. Não conseguia. Todo mundo olhava para mim e via, você não está legal hoje, você está... E eu, não, não, eu estou bem, eu estou bem. Só que, por dentro, eu não estava bem. Eu conheci a Igreja Universal, fui através da minha mãe. Por várias vezes, ela me convidava para ir, porém, eu não queria ir. Porque eu achava que, ah, esse negócio de igreja não vai dar certo, isso daí é só conversa. Até chegar um dia que eu não tive escolha, né? Eu falei, eu vou, porém, eu fui mais para agradar ela. Quando eu ouvi o pastor falar a respeito do dízimo, eu até questionei, falei, poxa, mas eu não tenho condições nenhum, minha vida está toda essa situação, eu vou tirar o dízimo? Como? Se eu tirar o dízimo, vai faltar para mim. Se eu não tenho condições, e como que vai ficar? Só que depois que eu ouvi que realmente, colocando Deus em primeiro lugar, através da fidelidade, as portas se abririam. Então, a princípio, eu fiquei com um pouco de receio, de realmente, falei, poxa, eu estou vindo para Deus mudar, e eu estou ouvindo falar de dízimo, de dinheiro, aí foi que eu dei um voto de confiança para mim mesmo, como eu disse, e quis fazer o que, o que era orientado, o que foi orientado, para que a minha vida mudasse. E foi a partir daí, então, que eu decidi a se tornar dizimista fiel. Eu lembro que eu tinha um certo valor no bolso, e ali, a partir daquele momento, eu vi o valor que eu tinha, e naquela mesma hora, eu separei meu dízimo e devolvi no altar. E os meus primeiros resultados foi que começou a surgir propostas de trabalho onde os salários eram melhores, as condições eram melhores, e o que eu poderia já começar a sanar as minhas dívidas. Então, todas as negociações que eu não estava conseguindo sucesso para me poder resolver aquela situação, Deus abriu as portas e comecei, aos poucos, pagando tudo. E que eu via o tempo que eu perdi de não me entregar, de não me tornar fiel a Deus, antes, tudo o que eu ia fazer, das mais simples coisas que eu ia fazer, eu sempre falava com Deus, pedia direção a Deus para que Deus não me deixasse errar, porque lá atrás eu tomava as atitudes por conta própria. Eu fui tendo a visão de poder montar o meu próprio negócio, fui me aperfeiçoando no ramo que hoje eu atuo, eu sou deteller, no ramo de estética automotiva, é um embelezamento de automóveis. Então, eu aprendi a obedecer a voz de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, através da fidelidade, não só o próprio negócio que eu adquiri, mas eu consegui me livrar de todas as dívidas, hoje eu posso comer o que eu quero, posso viajar para onde eu quiser, Deus me deu uma esposa abençoada que hoje nós trabalhamos junto, e não só nesse ramo de estética automotiva, Deus já deu outra direção, que é no ramo de higienização de estofados, conseguimos a nossa casa própria, hoje temos terras para poder construir, vender, usufruir da maneira que a gente quiser, mas o principal não é mudar o externo, o financeiro, o físico, não, é o interior, porque hoje eu tenho paz, antes eu não tinha paz, tenho lutas? Tenho, tenho sim, porém hoje eu tenho paz porque eu sei que Deus está comigo. não, agora vai, agora vai dar certo, não, agora eu vou fechar esse grande contrato, agora eu pago essa dívida, não, agora eu vou receber a promoção merecida, já se passaram três anos, sete, dez, vinte, e você só está, ó, descendo, descendo, só empobrecendo, só isso, endividando. O Rafael era assim, o Rafael, quando ele pensava, agora as coisas vão dar certo, aí é que tudo ficava amarrado, tudo dava errado, e ele perdia até o pouco que tinha, mas quando esse mesmo homem, agora em Israel, olha só, em Jerusalém, visitando o sepulcro vazio, onde um dia sepultaram o corpo de Cristo, mas hoje ele está vivo e reina, na vida dele, no casamento dele. Meu amigo, é isso que Deus quer fazer na sua vida, até quando você vai continuar aí amarrado ou sofrendo perdas, quando você pensa que vai dar certo, aí é que dá tudo errado. Domingo agora, é o domingo do eu voltei, volte, volte-se para o Pai, volte-se para Deus, que eu vou lhe ungir com o óleo de Betel, o óleo consagrado em Betel, porta do céu, para você ser possuído pelo Espírito de Deus. conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas, deixou dezenas de mortos e provoca temor de uma guerra em larga escala. O que está acontecendo hoje em Israel e no mundo, significa que o fim dos tempos está se aproximando? nos últimos 120 anos, todos os sinais profetizados sobre a volta do Senhor Jesus aconteceram, inclusive o maior de todos os sinais, também chamado de super sinal. O Renascimento de Israel em 14 de maio de 1948 Por quase 1.900 anos, Israel não existia como nação. Os judeus estavam espalhados pelos quatro cantos do mundo. Mas há apenas 73 anos, Israel foi restabelecida e os judeus retornaram do exílio. Este é o maior sinal de que a volta do Senhor Jesus está próxima, pois o momento da grande tribulação descrita no livro de Apocalipse inclui o momento em que o povo de Israel volta a se reunir em sua terra e reconstrói o templo judeu. Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém, a área do monte do templo está hoje ocupada pela mesquita de Al-Aqzá. Logo, o monte permanece sob custódia da Jordânia. Sob os termos do Tratado de Paz estabelecidos após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Na tradição judaica, é o lugar onde Deus ajuntou pó para formar Adão. E também é o lugar onde Abraão amarrou seu filho Isaac para o sacrifício. E onde estavam situados os primeiros dois templos construídos por Salomão e Herodes. Esse terceiro templo pode representar a terceira e última etapa que falta para a volta do Senhor Jesus. Quando após o arrebatamento da igreja, o anticristo se revelará. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem arrebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Cuidado, meu amigo. O diabo e os seus demônios e os seus filhos sempre se aproximam do verdadeiro cristão de forma dócil e sutil, com diversas armadilhas sedutoras para depois, então, liberar o seu veneno mortal com toda a fúria, com críticas, malícia, sabe, com situações desagradáveis. Por isso, você e eu devemos estar sempre em sentido de alerta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E você, está preparado para ser arrebatado ou para morrer? Você deveria ter dito sim. Caso não, priorize o batismo com o Espírito Santo. Aceite o desafio de buscar, de obedecer ao Deus vivo. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, estudamos o livro do Apocalipse. E ele transformará a sua vida. . E aí